Este acidente aconteceu na noite desta sexta-feira entre as ruas Doutor Beltrão e Tocantins, em Pato Branco. A forte colisão envolveu este Ford Ka e um Fiat Uno. O condutor do Fiat bateu com a cabeça no parabrisa, mas dispensou em caminhamento a unidade hospitalar pelo SAMU, que foi acionado no local do acidente. Sofreu apenas um corte na região da cabeça. Já a condutora do Ford Ka não se feriu. Danos em ambos os veículos.